Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Então, o vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pediram para eu mostrar os meus equipamentos de gravação. Eu vou contar para vocês uma história que, no caso, há dois anos atrás, quando eu comecei o canal, mas depois eu parei. Mas eu até voltei de novo, vocês estão a ouvir aqui todas as semanas. Algumas pessoas me perguntam sobre a frequência de vídeo, tipo, é só uma vez por semana e eu não sei se é no sábado ou no domingo. É quando eu consigo postar o vídeo. Mas fica sempre entre o sábado ou o domingo. Eu queria ser no sábado, porém, às vezes, não dá, mas tudo bem. Vamos lá começar. Eu vou contar a história para vocês. Há dois anos atrás, eu tinha o iPhone 5S. Então, eu comecei a gravar pelo iPhone 5S. Vocês podem ver lá no primeiro vídeo do canal e tal, era sempre com o iPhone 5S. Depois, eu tinha uma câmera, aí eu sabia que ela gravava, sabe? Só que eu não sabia gravar com ela. Então, foi que eu queria melhorar a qualidade. Então, eu fui lá no YouTube, pesquisei tudo. Estudei tudo sobre a câmera e comecei a gravar com ela. Já não gravava com o iPhone 5S. Só vlogs e essas coisas. Mas, de resto, às vezes também gravava com a câmera vlogs, mas era muito grande. Então, a maioria era de vlogs, era com o iPhone 5S. Mas vídeos assim, como estou gravando, era com essa câmera. E a câmera é essa daqui, tipo, eu comprei ela por 600 euros. 600 euros, porém, ela veio um tripé, um cartão de memória, a câmera, né? Com a lente. E é isso. Acho que foi só isso. O tripé, o cartão de memória, a câmera com a lente, a bolsinha da câmera. Depois, esqueci a parte também, algumas se não vem. Veio, então, a bolsinha da câmera, o tripé, um cartão de memória de 8 gigas. E a câmera e a lente, né? Então, veio cinco coisas. É, óbvio que veio a lente, né? Mas dava para trocar a lente e tal. Então, é isso. Então, ó, essa é a câmera. Ela é mais profissional para fotos, não para vídeos. Mas, eu não sei se... Ela é própria para fotografia. E essa lente sai de... Você pode trocar de lente, tipo, uma maior. Mas só tem essa lente, né? Porque as lentes são bem caras. E ela faz muito... Como é que eu queria dizer? Muito ruído de fundo. Então, na edição, tem que estar sempre tirando. Essa que eu estou gravando já não faz tanto. Mas eu sempre tiro. Mas nem se nota. Essa é a nota smite. Então, tem que tirar. E essa daqui, o áudio, não tem que aumentar o volume na edição. E aqui, eu tenho que aumentar... Nessa câmera, eu tenho que aumentar o volume. Deu falando, né? Do áudio na edição. Ela é assim. Ela é a Canon 600D. Ó, ela é assim. E essa aqui, o foco dela é super automático. Essa daqui, não. Ó. Pronto. Depois. Eu comecei sempre a gravar com essa, né? Com essa câmera aqui. Depois dela, aconteceu uns problemas. E eu parei de gravar pro canal, né? Parei com o YouTube. Mas depois, passados dois anos, eu voltei. Dois anos? Sim, foi dois anos. Passados dois anos, eu voltei. Estou aqui. Eu comecei a gravar com o meu iPhone 6S Plus. Mas eu não comecei a gravar com essa, sabe? Eu comecei a gravar com o meu iPhone 6S Plus. Aí, ele ficava sempre sem memória. Aí, eu voltei a gravar com essa câmera. Depois, passar um tempo, consegui comprar essa câmera que está gravando aqui. Que ela é a OSM100. Essa daqui. Ela é tipo a G7, sabe? Eu ia comprar essa G7X. Que ela é super, mas super cara. Tipo, muito cara mesmo. E eu tive a pesquisar preços e tal. E a pesquisar comparações entre essa câmera e a outra câmera. Até que eu vi um vídeo de uma menina. Que se eu achar, vou deixar um bloco de informação aqui embaixo. Sobre a menina falando sobre essa câmera. Que ela não entende mais do que eu. Não vou saber falar. Mas que era muito semelhante. E era tipo, mais da metade do preço da câmera da G7X. Então, eu comprei essa. Que é realmente quase igual. A única diferença é que essa que eu estou gravando. Que eu já vou mostrar para vocês. Dá para tirar a lente também. E a G7X, não. Tipo, a lente vai para trás, sabe? E guarda. Essa dá para você tirar a lente. É a diferença. E acho que modo manual. Acho que é uma coisa assim. Mas se eu encontrar o vídeo, eu vou deixar aqui. Se vocês tiverem interesse. Clicam no primeiro link da inscrição. Que vão para o vídeo da menina. Eu curto muito do foco dela. Que eu só ponho aqui. E ela foca. E foca aqui rapidinho. Estou entendendo? E ela custou R$369,00. Eu acho. Deixa eu ver. Eu acho que tem aqui a nota dentro. Essa câmera custou R$358,98. Eu gosto muito do áudio dela. Que eu não tenho que aumentar na edição. E eu vou deixar aqui um vídeozinho passando dela também. E é isso. Ah, eu não vou mostrar o meu iPhone 6S Plus. Porque eu vendi. Estava sempre com a memória cheia. Então, como eu gravo, às vezes. Por exemplo, quando eu fui comprar o material da escolar da minha irmã. Eu gravei mostrando o meu material. Eu gravo sempre pelo telefone, sabe? Então, às vezes eu enchi a memória muito rápido. E ela só tinha 32GB. Então, eu comprei outro telefone. Vendi. E juntei dinheiro e comprei outro. Não comprei um iPhone. Porque é muito caro. É, tipo. Eu poderia pagar durante dois anos. Porém, eu não estava afim. E quem me ajudou a ter essa decisão. Super top. Foi, tipo. Uma youtuber. Que eu também vou deixar aqui o link. Para vocês verem. Que é compra inteligente, sabe? Para você comprar com a consciência, sabe? E não por ser modinha. Eu comprei esse telefone aqui. Que é o Galaxy A50. Que eu vou mostrar para vocês. Mas eu não vou mostrar muito a fundo. Só eu vou mostrar assim para vocês. Pouco. Tem três câmeras igual o iPhone. Mas eu não vou falar muito. Porque eu quero fazer um vídeo. Assim. Explicando direitinho. Por que que eu troquei do iPhone para o Samsung. Pois é o tripé. Né? Que eu tenho o tripé. Ele é 60 centímetros. Eu também vou gravar. Vou deixar um videozinho aqui. Passando do tripé. E três cartões de memória. Um que está gravando. E esses dois por acaso. São todos da mesma marca. Que é Ultra. Esse é de 16. 16 gigas. E este é de 8. Ok. Não quero focar. Aí 8. E o que está gravando. Também é de 16. Então é 100 gigas. Ainda pretendo comprar um com mais gigas. Mas por enquanto agora não. E tem outro tripézinho. Que está segurando a câmera. Que eu também vou gravar. E vou deixar um videozinho. Aqui passando. Ele é pequenino. Eu comprei na Tiger. E ele foi só 4 euros. Eu pretendo comprar um outro. Porque ele é muito mod. Mas por enquanto está me desenrascando bastante. Agora vamos para a parte de edição. Eu quando comecei o canal. Era com o iPhone 5S. Então era pelo iMovie. Que vem no próprio telefone da Apple. No próprio iPhone. Então eu editava sempre por ele. Depois quando eu comecei a gravar com. Essa câmera aqui. Eu tinha um computador. Que era o Windows. Era bem velhinho. E eu usava ele para editar. E eu usava o Filmora. Que é um editor super bom. Que dá para fazer várias edições tops. Eu gosto mais do Filmora do que do iMovie. Sabe? Dá para fazer mais edições mais elaboradas. Aí o meu computador estragou. Aí eu comecei a editar pelo do meu pai. Que era um Asus não sei o que. Aí o dele estragou. Aí eu comprei um computador. Como ele estragou. Aí eu comprei um computador. E foi o da Apple. Vou deixar um vídeo também passando do computador por dentro. Ele foi 855. 860. Uma coisa assim. Já não lembro. Mas... 885. Uma coisa. 800 e qualquer coisa. Eu vou deixar aqui o valor certo. Que agora eu não lembro. Mas ele estava na promoção. Porque ele era 1.200, 1.300. Uma coisa assim. Eu... Edito pelo iMovie de novo. Eu tentei baixar o Filmora. Que eu prefiro o Filmora do com iMovie. Porém o Filmora tem aquela marca de água no meio. E eu tentei editar só um mini videozinho. Só pra experimentar. Na hora de salvar. E ele disse que precisa de uma chave. E no Windows eu conseguia pôr a chave. E salvava tipo direitinho. Sem essa marca de água assim no meio. E então aqui no Mac eu não consegui fazer isso. Então eu tive que editar pelo iMovie. Porém eu prefiro o Filmora. Mas tudo bem. Nós não temos. A gente vê o iMovie que também é muito bom. E ele é de graça. O iMovie. Quem tem iPhone. E diz por ele que ele é de graça. E no computador também é de graça. Então gente. Não liguem para a qualidade que mudou. Por causa que a câmera aqui ficou sem bateria. Então eu tive que mudar pra outra. Essa também tá ficando sem bateria. E é isso gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esses foram os meus equipamentos para aqui pro canal. Acho que já mantém a curiosidade de vocês. De mostrar os meus equipamentos aqui pro canal. Pra melhorar a qualidade dos vídeos. Então deixa o like pra me ajudar. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificação. Para me ajudar também. Sempre. Quando eu postar um vídeo no YouTube. Já mandar logo pra você. E você já deixa o seu like. E tal. Recomendar pra mais pessoas. Então compartilhe pra essas pessoas. Que gostam de equipamentos de vídeos. E fotografias de audiovisual. E me siga no Instagram. Que eu vou deixar aqui embaixo. Pra você me seguir por favor. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.